Doutora Pet, é o seguinte, dá só uma olhada nas dicas da doutora Jaqueline Felipetto pra essa doença de Lyme. É algo que é muito sério e eu acho que é uma das... Hoje, muito importante você prestar atenção pra você ver essa ligação e essa conexão dessa doença e os pets. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Jaque e o assunto de hoje é a doença de Lyme, que é uma doença bastante grave que pode ser transmitida tanto para cães quanto para humanos. Recentemente, o cantor Justin Bieber veio a público dizer que tem a doença de Lyme. Mas o que é essa doença? É isso que eu vou explicar pra vocês agora. A doença de Lyme é uma doença grave que pode ser transmitida para animais e humanos. Através da picada do carrapato do gênero Ixodes, contaminado por uma bactéria denominada Borrelia burgdorferi. Os principais sintomas desta doença em cães são dores e inflamações nas articulações, o animalzinho fica muito tempo deitado, apresenta febre, inchaço nos gânglios linfáticos, falta de apetite. É importante lembrar que a doença pode aparecer após dois meses da picada do carrapato contaminado. Com o passar do tempo, os sintomas vão se agravando. O diagnóstico e tratamento é feito através de exame de sangue para detectar a presença desta bactéria. A prevenção é você aplicar produtos carrapaticidas sempre no seu animalzinho de estimação. É importante lembrar que a contaminação pode ser feita em qualquer passeio na rua ou até mesmo nos parques. Então fique atento, mantenha a saúde do seu bichinho e leve sempre ao médico veterinário. Existem diversos produtos no mercado pet e excelentes que podem proteger seu animalzinho com a maior segurança. Em caso de dúvida, sempre consulte o médico veterinário. Agora os sintomas da doença de Lyme em humanos. Cansaço, febre, dores na cabeça, rigidez no pescoço, dores musculares, articulações doloridas e inchadas. E isso pode se prolongar por semanas, podendo até levar a uma arritmia cardíaca e a miocardite. Até paralisia, a picada do carrapato em humanos pode causar. Por isso, todo cuidado é pouco. A prevenção em humanos é que quando for fazer caminhadas ou até escaladas, passar sempre um repelente. Uma das características da picada desse carrapato é a formação deste halo. Isso pode variar também. Ele parece um alvo. Muitas pessoas não se preocupam com essa mancha. Então fica a dica. Se você for fazer uma caminhada e apresentar esse tipo de lesão na pele, fale imediatamente com seu médico de confiança. É importante lembrar que a doença de Lyme às vezes é tardiamente diagnosticada. Então é você que levou a picada do carrapato que tem que lembrar. Porque ele demora, em média, 30 dias para começar a aparecer os sintomas. Então fique atento. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigado, doutora Jaqueline Felipeto. Aliás, só para lembrar, tem uma informação que eu acho que vale a pena a gente falar aqui para você a respeito dessa história da doença de Lyme. Gostei que ela começou, inclusive, com uma informação que é importante porque falar sobre a doença e ainda ter essa situação espelhada nas celebridades é mais importante ainda. Ela disse o seguinte, ó, o ideal é que se passe repelente quando você for fazer algumas trilhas. Aqui, principalmente em Utah, você vai fazer trilhas. Então você tem que passar o repelente na mata e floresta quando você for fazer isso. É uma dica da doutora Jaqueline Felipeto. Mais uma vez, obrigado, doutora Jaqueline. Até a próxima semana com a doutora Pet. Se você baixar o nosso aplicativo, tem lá, ó, a doutora Pet. Você vai ver ela lá lindona no aplicativo da Apple TV e também nos nossos aplicativos lá no site usbrtv.com para você poder ver tudo lá online e ao vivo.